Abertura Estamos de volta com o seu Art Music 2017 E os corações estão a mil por hora, sabe por quê? Porque de seis candidatos que aqui se apresentaram, só poderemos escolher um para a semifinal Lembrando que a semifinal vai ser dia 9 de dezembro E a grande final, vão sete para a semifinal E a grande final vai ser no Teatro Amazonas no dia 16 de dezembro E você é nosso convidado, já vai se preparando Porque esses participantes estão concorrendo a prêmios que totalizam 17 mil reais em dinheiro O primeiro lugar ganha 10 mil reais O segundo lugar 5 mil reais E o terceiro lugar 2 mil reais E é claro, o grande vencedor leva para a sua casa, para a sua estante Para botar lá lindo e maravilhoso o troféu Art Music 2017 E já já teremos o resultado para você de casa Para quem vai a sua torcida? Plateia aqui presente Quem é o nosso semifinalista de hoje? É a Krishna? É o Mardem? É o Gustav? É o Fidel? É a Thay? Ai, ai, ai Tá chegando a hora Mas é claro que nada disso, dessas músicas lindas estaria acontecendo Sem a nossa banda, que é a banda Art Music E eu chamo agora a voz do nosso Klinger Jr. Pra apresentar a banda Art Music pra vocês Na guitarra, Tila Jones No violão, Neil Armstrong Nos teclados, Joel McClose Na bateria, Neto No contrabaixo, Túlio No espectro, Jéssica E eu, Klinger Jr. Essa é a banda Art Music Só Fera Tá chegando a hora Mas antes do nosso tão aguardado resultado da terceira eliminatória O Bruno tá ali, no meio da torcida Deixa eu achar ele Bruno Ei, Camila, eu tô aqui de gaiato já Já tá sentadinho aí, né? Sentado porque eu tô nervoso com esse resultado Os jurados tiveram um papel aí sinistro e muito intenso, né? Eu tô vendo a carinha deles ali ainda agora Meu amigo A Ellen tá assim, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha só Eu tô aqui já com celebridades, né? Porque participou do Art Music Já vira celebridade Eu tô aqui com a Luciana Gorgonha Que participou da segunda eliminatória, né? Luciana E aí, o que mudou na tua vida Depois de pisar nesse palco aqui do Art Music? Menina, você sabe que participar do Art Music É uma janela, né? Pra gente se libertar, né? Somos agora flores desabrochadas Porque é gente que liga, é mensagem que manda no Facebook, no Instagram Então, são muitas oportunidades que aparecem depois que a gente vem aqui Eu só tenho a agradecer ao programa e à proposta, né? De abrir pros novos talentos Pra pessoas que têm muito talento Mas que ainda não tiveram oportunidade de estar no cenário, né? Vamos aplaudir a Luciana aqui, gente Ela que é uma das participantes aqui do Art Music Isso que é bacana Eu tô do lado aqui também do nosso cantor sertanejo Cantor que canta tudo, né? Breno Max Breno Participou aqui, já tiveram uma ideia aí beneficente, né? Não, com certeza Apesar de... Primeira vez que eu participei de um concurso, né? Apesar de ter quase 20 anos de música Mas como a Luciana falou Essa oportunidade que tá sendo dada pras pessoas Que não tem oportunidade de mostrar o trabalho, né? Então, assim, é bastante importante isso Pra mim Eu tenho um trabalho reconhecido já Mas, mesmo assim, isso é bacana Porque acabou expandindo pra todo o estado A gente tem novas propostas de show E é isso que vale a pena, né? Show de bola Aplausos aqui pro Breno Max, gente Olha, a gente vai conversar rapidinho também com o Altair Diniz Ele que vai participar ainda aqui do Art Music E tá ansioso Deu pra sentir aí que só tem fera, né? Vamos à luta, né, Bruno? Parabenizar o programa por essa iniciativa maravilhosa De tá aflorando, como você falou E como a Camila bem falou ainda há pouco Nos tornamos, assim, um grupo mesmo de amigos Com essa iniciativa que o Bruno deu E se Deus quiser vai dar tudo certo Parabéns a toda a produção do Art Music Show de bola! Aplausos aqui também pro Altair Diniz Camila, volto contigo no palco Que maravilha! Muito bom ver essa união dos nossos artistas E eu como artista Porque além de jornalista Sou atriz também Eu como artista fico muito feliz De ter nossos artistas sendo revelados E reconhecidos pelo público amazonense E por esse grande projeto Então não poderei Aqui está Na minha mão O resultado de hoje Está aqui O terceiro semifinalista Do Art Music 2017 Mas antes de anunciar pra vocês Eu quero agradecer Aos nossos apoiadores Aos nossos patrocinadores A idealização do Parque Desmol Através do empresário Amin Aziz Ao Burger King A Best Car A Dry Tech Ao Espaço Amanda do Parque Desmol Que cuida tão bem de mim Da equipe A todos, todos vocês Que tem comentado Compartilhado o nosso programa Ligado aí na TV em Tempo SPT Manaus Todos os sábados Antes era às 11h30 E a partir de hoje Às 11h15 Graças a sua audiência Ganhamos mais 15 minutos no programa Agora Chegou a hora Vem pra cá comigo Os seis candidatos de hoje Vem pra cá Jess Furtuoso Marden Judson Cris Napanut Gustavo Servinca Taima Vinier E Fidel Graça Eu quero Quem pode ser o porta-voz de hoje? Quem? Todos foram pro Fidel? Jess Oi Me fala um pouquinho dessa experiência Você que também já canta na noite Agora já acalmou um pouquinho mais o coração Me fala um pouco como foi pra vocês O que rolou ali nos bastidores? Conta um pouquinho pro pessoal de casa Uma experiência maravilhosa Eu acho assim Que a gente Artista Tem mesmo que passar por essa adrenalina toda É bom É muito bom E música é isso É emoção Fortes emoções A gente tem que sentir essa emoção E tem que passar isso pro público Eu acho que o mais importante É a gente subir nesse palco E emocionar as pessoas Assim De tudo mesmo O mais importante é isso É verdade E a Krishna falou uma coisa Tanto mandou pra gente Como falou também Que a fé Move a vida dela E move também A música dela Né Krishna? Conta um pouquinho Dessa experiência Com a música Através da fé Isso É porque eu acredito Que o dom Ele é dado de graça por Deus Né? Todos que estão aqui Que cantam assim Foi dado por Deus É óbvio E eu uso essa voz De uma forma Que eu posso agradecer a Deus E levar uma boa mensagem Para as pessoas Sabe? Uma mensagem de Deus E tudo E por isso que eu acredito Que cada vez que eu canto Eu me conecto mais com Deus Sabe? Que lindo Lindo Então, de antemão Parabéns A cada um de vocês Porque vocês realmente Abrilhantaram A nossa terceira eliminatória Parabéns pela dedicação Pela união Pela voz linda Pela apresentação Muito bonita A nossa nossa A nossa jurada Ao nosso público Fico de casa Parabéns mesmo E muito obrigada Agora, gente Qual o nome Que está aqui dentro? Hã? Quem é que vai Para a semifinal? Será que é a Jess? Será que é o Marden? Ou a Krishna? É o Gustav? É a Thay ou o Fidel? Está chegando a hora Está chegando a hora Senhores jurados Muito obrigada Pela participação Kathleen Nascimento Muito obrigada Suas palavras finais Eu que agradeço Eu que agradeço A Art Music A todos vocês Pelo carinho E eu me senti Lisonjeada E foi um presente Divino mesmo Estar aqui na presença De tantos talentos E a gente só tem A ficar mais agradecido E mais feliz Porque vocês Com as vozes de vocês Trazem alegria Para o nosso coração Parabéns Que Deus abençoe Cada vez mais vocês Tanto nesse trabalho Quanto na vida pessoal De cada um Muito bom Obrigada pela oportunidade Obrigada Kathleen Humberto Por favor Façam minhas palavras As palavras da Kathleen E acrescento que Estou muito surpreso E muito feliz Com tantos talentos Se revelando Cada vez mais Aqui em Manaus Como professor de canto Falando Digamos assim Eu estava Avaliando cada um de vocês Nos mínimos detalhes E fiquei muito feliz Parabéns mesmo Parabéns a cada um de vocês Obrigada Humberto Ellen Mendonça Eu vou tentar resumir Rapidinho assim Tá Jazz Parabéns Primeiro a todos vocês Todos vocês A apresentação foi maravilhosa Jazz Solta mais a tua voz Ainda está aprendendo muito Tá Você querido Canta muito bem É super afinado Se doa mais no palco Não se preocupa tanto Com a opinião das pessoas E se doa mais no palco Para a gente sentir mais Sua energia Mas tecnicamente Você é excelente Tá Krishna Parabéns Deus abençoou a tua voz Tenta não apertar tanto As tuas cordas vocais Na hora de emitir os agudos Mas é a única observação A única mesmo Você é excelente Gusto Você é maravilhoso Já conheço o teu trabalho Eu sei que hoje Não foi 100% Porque você está com a voz Comprometida Mas você é um artista maravilhoso Tá E que grata surpresa Conhecer o teu trabalho Aposta numa carreira Porque você é excelente Controla o nervosismo Isso vem com o tempo Fidel Você Deu um show Querido Maravilhoso Um show de interpretação Um show de afinação Parabéns Mais uma vez Para todos vocês Sucesso aí Para o vencedor Obrigada Obrigada Ellen Zezinho Correia Eu quero mais uma vez Parabenizar toda a equipe do programa Parabenizar todos os participantes E dizer que isso aqui É o começo de tudo Então procurem Concentrar No trabalho de vocês Nesse momento Cada um tem o seu valor individual E esse valor Ele precisa ser desenvolvido E trabalhado Então acreditem nisso Porque todos vocês Têm um valor enorme E não se preocupem com o resultado Porque aqui Nós podemos somente Escolher um Mas todos Têm o seu valor E seria muito bom Que a gente pudesse contemplar todos Mas eu quero agradecer de coração Obrigado Camila Obrigado toda a equipe do programa Esse programa também proporciona Aqui encontros maravilhosos Como hoje Eu encontrava o Humberto Aqui na comissão julgadora Além dos outros amigos Aqui da comissão Que a gente encontra sempre Mas ele Eu trabalhei num musical com o Humberto E hoje a gente matou saudade Nunca pensei em encontrá-lo hoje aqui E isso proporciona também Muito obrigado Camila E parabéns a todos vocês Obrigada Zezinho Correia Arlindo Júnior O Papo da Selva Vai finalizar Com a nossa bancada de júri Olha Eu quero primeiro Parabenizar Ao meu amigo Aminha Aziz Pela oportunidade Que está trazendo aos artistas Novos talentos Do Amazonas Não é só de Manaus É do Amazonas todo Foram mais de 900 E onde nós escolhemos Numa audição Para ouvir 100 Depois de 42 E agora vocês estão vendo A qualidade Dos nossos artistas Porque vocês Para mim Vocês já são artistas E eu quero dizer Uma coisa só Que fique Assim Não como exemplo Mas para você Pensar Eu quando A primeira vez Que subi num palco Para concorrer Como artista Como músico Foi inclusive No Sesc Lá do Zezinho Eu fui Eu não ganhei Eu fiquei em segundo lugar E isso não me diminuiu Muito pelo contrário Me deu força para continuar Me deu força para cantar E graças a Deus consegui Isso há um Bom tempo atrás Né Ellen Mas é parabéns a todos Infelizmente um tem que ganhar Quem dera que se a gente pudesse Fazer vários ganharem Mas parabéns E sucesso Pelo Art Music Mais uma vez É verdade Obrigada Arlinda Obrigada Zazinho Ellen Humberto Agora vamos Chegou a hora Eu quero ouvir Essa torcida Está aqui dentro Gente O nome está aqui Neste envelope Que vai concorrer A 17 mil reais Em dinheiro E quem será? Que rufem os tambores Atenção Lembrando Que o semifinalista O escolhido de hoje Já vai cantar agora Neste momento É o teste É a prova de fogo Tá bom? Prontos? E O vencedor Da nossa Terceira Eliminatória Ai gente Qual será o nome Que está aqui? Krishna Krishna Agora vai É você Krishna Penut Muito obrigada A vocês de casa Que ficou ligadinho Com a gente Desde 11h15 da manhã Não esquece Sábado que vem Temos encontro marcado Aqui Na sua TV em tempo SBT Manaus Às 11h15 Vem pra cá Com a gente No ao vivo também Chega umas 10h30 Será muito bem-vindo Muito obrigada Parque Desmal Burger King Grupo Ramaneve De comunicação Beste Cadra E está aqui Espaço Amanda Com vocês A nossa terceira Semifinalista Cantando e encantando A todos Obrigada Krishna Penut And I Had you I treated to pain And oh my dear Don't you know I sit around With my head Hacking down And I wonder Who's loving you Since your big horn is crying And I wonder Who's loving you Well My dreams are lying It's so lonely I don't think I don't think I couldn't make it Yeah Oh my life I wonder Who's loving you Girl And I wonder Who's loving you Who's loving you All right I wonder I don't think Can I Or Who's loving you Tchau!